E nesta semana o Partido dos Trabalhadores de Moarama está com um novo espaço para discussões de estratégias políticas. Os encontros são abertos a toda a população. A primeira foi no Alto São Francisco na noite de ontem. E é esse o tema do nosso estúdio de hoje aqui com o deputado federal Zeca Dirceu. Seja bem-vindo mais uma vez ao PNOTÍCIA, Zeca. Tudo bem, Elisabra? Tudo jóia. Zeca, então a primeira reunião que foi na noite de ontem, como que foi? Dá para fazer um balanço já? Muito produtiva. Acho que está correta a decisão do Partido dos Trabalhadores aqui de Moarama de estar indo até os bairros ouvir as pessoas. Eu acho que é assim que se faz a boa política. Quem acompanhou meus dois mandatos de prefeito e Cruzeiro do Oeste sabe que eu sempre usei desse método. Da participação popular, da transparência. Não dá para você decidir as coisas sozinha. Não dá para a gente se considerar doutor em tudo e querer tomar decisões sem ouvir a população, sem visitar os bairros, sem conhecer a realidade das pessoas. O PT vai conseguir, depois de visitar 20, 25 regiões da cidade, que muitas vezes englobam mais de um bairro, como aconteceu ontem lá no Alto São Francisco, o partido vai conseguir ter metas muito claras, ter um planejamento, ter propostas para poder apresentar nas eleições do ano que vem e aí ter uma avaliação e talvez uma aprovação popular maior da população aqui de Moarama através dos seus candidatos à vereadora, à vereadora, dos seus possíveis candidatos à vice e à prefeito, que vão estar se apresentando a partir de junho do ano que vem. Acho que não dá para ir para as eleições sem ter propostas e não dá para ter propostas sem conhecer o dia a dia, a realidade das pessoas. E agora o seu domicílio eleitoral é aqui em Moarama, né, Zeca? Então essas reuniões também para fortalecer ainda mais a população, a união da população com o partido? Ah, eu quero me envolver e quero participar cada vez mais. Tive aqui em Moarama 12 mil votos, tenho procurado representar a cidade como deputado federal, o prefeito Moacir já esteve no gabinete várias vezes esse ano, nós temos dialogado aqui inclusive com secretários municipais, com a equipe técnica de planejamento da prefeitura, conseguimos já uma série de benefícios de obras, recursos, investimentos aqui que estão beneficiando a cidade, temos já agora as emendas que eu estou fazendo no Orçamento Geral da União para o ano que vem, que vão contemplar o Moarama com investimentos na casa de quase 2 milhões de reais. Inclusive na saúde, né, em relação ao mercado? Saúde, educação, apoio à agricultura, nós estamos procurando olhar também para os distritos do município de Moarama e não só para a área urbana da cidade, para quem está na área rural e essas visitas vão acontecer também nos distritos, também na área rural, acredito que o partido junto com as suas lideranças vai conseguir envolver a população em uma discussão sobre os temas da cidade. Ontem, lá no Alto São Francisco, por exemplo, a população colocou muitas questões da saúde, uma série de mudanças, de questões que eles acham que precisam ser aperfeiçoadas nessa área importante. Colocaram também o quanto que o grande fluxo de veículos pesados, de caminhões, tem dificultado a vida das pessoas no seu dia a dia, trazendo até situações de bastante insegurança, muitas vezes de acidentes. Falaram um pouco também sobre coisas muito simples, por exemplo, melhoria nos pontos de ônibus. Então, a gente acaba ouvindo questões que também o mandato pode defender lá em Brasília, pode articular recursos para facilitar a vida aqui de quem está governando a cidade. E a gente acaba ouvindo também questões muito singelas, que eu vou ter a mesma atitude que quando eu tive há dois meses atrás no distrito de Lovat. Eu ouvi muitas reivindicações e fui levar algumas delas ao prefeito Moacir, muitas delas ele conseguiu resolver de forma imediata, outras se comprometeu para resolver no ano que vem. Eu acho que isso vai estreitar também o nosso diálogo, a nossa relação com quem está governando o município de Moaramba. Ou seja, então a finalidade dessas reuniões não seriam apenas ali para pegar só as dificuldades, mas sim para resolver, não é, Zeca? E resolver imediatamente. Eu acredito que sim, eu acho que é possível. Em Lovat aconteceu isso. Eu acho que agora, no Alto São Francisco, depois de alguns meses, nós vamos ter retornos positivos para dar à população. E algumas questões maiores, que dependem de investimentos mais vultuosos, eu vou procurar articular em Brasília, nós temos um apoio muito grande da presidenta Dilma. O prefeito Moacir tem sido recebido pelos ministros mais importantes, como foi recebido recentemente pelo ministro da Saúde. Deve estar ainda em Brasília, ainda, nesse mês de dezembro, para conversar em outros ministérios sobre projetos que estão aqui por acontecer, e o Moarama, e a gente vai trabalhar um pouco o que os bairros colocarem. Importante lembrar, Alisandro, que as reuniões são abertas. É uma reunião que a gente espera a presença de toda a população. Ela não é uma reunião apenas para filiados do Partido dos Trabalhadores, não é uma reunião apenas para quem votou com o deputado Zeca Dirceu em 2010, é para quem está preocupado com o Moarama, para quem quer dar ideias, quer dar sugestões, ou muitas vezes quer fazer reclamações, quer fazer questionamentos. Eu fiz muito isso como prefeito, no orçamento participativo do Cruzeiro do Oeste, muitas vezes a gente tinha lá denúncias, questionamentos graves, mas eu acho que a liderança política tem que se dispor a isso. Ela não pode se esconder depois das eleições, ela não pode deixar de ter humildade de estar indo lá ouvir as críticas. Eu vou exercitar isso plenamente aqui em Moarama, como tenho feito em toda a região. Já visitei mais de 100 cidades esse ano, tenho procurado nos finais de semana me dedicar muito a esse contato com a população. Estou acabando de vir agora de Morela Salles, ontem estive em Terra Boa, estou indo agora para a Brasilândia do Sul, para Mercedes, vou até Toledo, até Cascavel ainda, na data de hoje. Eu acho que política é feita assim, com participação popular e sem ter medo do povo. É o interior, então, sendo cuidado também pelo governo federal? Com certeza, a gente tem que olhar as pequenas cidades, o Moarama tem demandas muito estratégicas que beneficiam as cidades vizinhas, mas cada município tem as suas particularidades, eu não tenho descuidado disso. Claro, sempre um carinho especial com o Cruzeiro do Oeste, que foi a cidade que me deu 80% dos votos na última eleição para deputado federal, na cidade que eu governei por duas vezes. Mas o compromisso do mandato tem que ser com o Paraná, com o Brasil. Tenho defendido grandes temas nacionais, como a defesa do setor têxtil e de confecção, que tanto emprego gera aqui na nossa região, mas que gera muito emprego para o Brasil. E está enfrentando uma situação muito difícil agora, com a ampliação dos importados, muita coisa vindo da China e da Índia, às vezes até de forma irregular e ilegal. As empresas brasileiras estão precisando, nesse momento de crise, de proteção. E eu tenho também, então, um tratado de sistemas maiores. Tá certo, Zeca. E quem quiser, então, participar das próximas reuniões, como que faz para saber quando que o meu bairro vai poder receber a visita do Zeca de Urceu? O Partido dos Trabalhadores fez um planejamento, dividiu as cidades, juntando alguns bairros em várias regiões e vai estar divulgando nos órgãos de imprensa, como vocês. Quero até agradecer, fizeram uma divulgação aqui antecipada nos dias anteriores. Eu vi notícias também no Morama Ilustrado, no jornal A Tribuna Hoje e na própria internet. Eu tenho um site, que é o www.zecadirseu.com.br. Eu vou procurar sempre com antecedência. Acredito que em janeiro já vai ter uma nova reunião. A nossa meta, o nosso objetivo é até junho ter percorrido todas essas regiões da cidade. E aí nós vamos poder, a partir de quando começa o processo eleitoral em julho, apresentar propostas, um programa de governo, ações para a cidade, sejam para candidaturas do PT ou para aliados que nós venhamos a apoiar, mas que tenham muita relação com aquilo que espera e precisa a população. Todos estão convidados, então. Aberta a todos. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no PNOTIC, Zeca. Eu que agradeço, Lisada. Um ótimo final de semana para você e para todos que nos assistem. Tchau. 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 Tchau.